O nosso veja na oficina de hoje, aquele uninho que substituiu a embreagem com a gente, chegou a guinchada na oficina, por apresentar um barulho estranho e baixo desempenho no motor, o dono nos relatou. Enfim, chegou aqui na oficina, começamos a iniciar os testes, já descobrimos a origem de tudo, o porquê que ele está fraco, o porquê do barulho. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Dá uma partida. Olha aí pessoal, a dificuldade para ele pegar. Novamente, pode dar uma partida. Vamos jogar o barulho. O motor, o motor provavelmente está batendo saia, a saia do pistão. A saia encolheu, devido a alguma causa, pode ser de superaquecimento, enfim. Ou folgou a biela. A biela está batendo contra o biela aqui, a batida de pino, conhecido como batida de pino. Vamos iniciar também... Fizemos aqui um teste de compressão já no motor, identificamos que os responsáveis são os cilindros 3 e 4. Agora vamos fazer um teste de vazão em todos os cilindros, para vocês acompanharem o vídeo como que está o desgaste. Vou mandar o câmera seguir desmontando. Quando for efetuar aí o teste de vazão, o motor já vai estar sem coletor, sem nada. Só para eu mostrar para vocês como que está a saúde do motor nesses cilindros aí. Então daqui a pouquinho a gente volta. Estamos prontos aí para iniciar o teste de vazão de cilindros, do terceiro e quarto, como havia prometido para vocês. Então vamos lá. Vamos colocar o quarto de cilindro em ponto morto superior, ou auxílio de uma chave de fenda, ou até mesmo aqui da vareta de óleo. O ponto de subida máximo vamos encontrar de cilindro. Pronto, encontramos, aqui é só olhar no comando, um de escape vai estar para um lado, a admissão para o outro. Vamos colocar uma ferramenta de vazão. Vamos começar a nossa injeção de ar. Já está sem PSI. Olha aí pessoal, não tem vazão. Prontinho, encontramos o PMS, olha o comando. Desjeitar sem PSI. Mesma situação. Não tem vazão. Agora eu vou fazer do cilindro de número 1 para vocês verem. Eu já, antes de mostrar no vídeo, eu fiz o teste de compressão de cilindro. Esses dois cilindros aqui não obteve compressão. Somente um e dois. Então um, o cilindro de número 1 e o de número 2, vai ter vazão. Porque no teste de compressão, eles apresentaram a compressão aproximada da recomendável. Encontramos o PMS. Um, o que é isso? Aqui eu já sabia que ia ter compressão. Aliás, que ia ter vazão, desculpem. Por conta que no teste de compressão, apresentou vazão. Não injetei nem 90. Nem 90. Pensei ainda que o compressor meu estava vazio. Mas deu em aproximadamente 80. E a escala já está beliscando a verde. Ou seja, a vedação do cilindro aqui está perfeita. Enfim pessoal, voltamos aí. O nosso motor já devidamente desmontado. Ou seja, sem cabeçote. Ao desmontar o cabeçote, nós demos uma surpresa. Descobrimos o porquê que o cilindro 3 e 4 não havia compressão e nem vazão do cilindro. E o porquê daquele barulho que eu falei anteriormente, no começo do vídeo, que podia ser batida de pino ou a saia de pistão batendo. Mas não, essa batida é proveniente da queima de junta entre cilindros. Olha aí. Consegui perceber aqui. Era para a junta estar dessa maneira aqui. E olha aqui, entre o terceiro e o quarto cilindro. Essa queima ocasiona a falta de compressão entre cilindros. Por conta que o ar vai escapar para o cilindro ao lado. Se eu estou analisando esse, o ar vai escapar para o cilindro do lado. Se eu estou analisando esse, vai escapar para esse. Enfim, vice-versa. Então não ia nunca mesmo que apresentar compressão e nem vazão devido a isso. O cilindro dele tem um leve desgaste. Pela experiência que a gente tem, consegue sentir a dedo. Porque ele já tem uma leve quina aqui na borda dele. Vamos repassar isso ao cliente. Provavelmente ele vai querer, por enquanto, só resolver esse problema do cabeçote. Para futuramente até estar retificando o motor. O carro não queima óleo, nem nada do tipo. Porém, já tem um desgastezinho aqui no cilindro. Possa ser que já fizeram até meia sola nesse motor. Não dá para saber. A meia sola é trocar só uns anéis, é de compressão. Enfim, porque o cilindro apresenta desgaste. Mas tem marcas de brunimento. Já tem uns esquícios de brunimento. Quero estar deixando uma dica para vocês. Tomar bastante cuidado. A gente já não passou um orçamento precipitado para o cliente. Porque a gente primeiro desmonta para estar analisando e passando. E se eu já falasse para o meu cliente que esses pistões estariam batendo. Que ia ter que fazer uma retífica de motor. Ou seja, ia ser um prejuízo grande para ele. A situação aqui é o seguinte. Quando ocorre queima de junta entre cilindros. Ela ocasiona esses barulhos aí. Falsa impressão de motor rajando. Como é o dito popular. Então tomar bastante cuidado. Porque às vezes seu motor só queimou uma junta entre cilindros. E você pensa que ele já está nas últimas. Está rajando. Está perto de fundir aí. Mas não. É somente a junta. Então tomar bastante cuidado. Analisar com calma. Fazer o diagnóstico com calma. É óbvio que o teste de vazão e compressão não vai falar que a junta está queimada. Ele só vai falar que o cilindro não apresenta nem vazão nem compressão. Aí cabe o seu reparador desmontar. E analisar o que aconteceu com as peças. Aqui no nosso caso. Bom para o cliente. Que só foi. Foi somente a junta. Vamos limpar. Deixar tudo bonitinho aqui. O cabeçote vai ser encaminhado para a retífica. Para uma análise. Ver se ocorreu empeno. Que provavelmente nessa área aqui deve ter ocorrido empeno. E é isso aí pessoal. Então fica uma grande dica aí ó. Motor com barulho de rajando. Confira. Se existe compressão entre os cilindros. Aqui na região que vem o barulho. Se não existir. Possa ser. Que é igual ao nosso caso do Una aqui ó. Queima da junta entre cilindros. Agora. Vou estar encaminhando o nosso cabeçote para a retífica. Assim que tudo chegar. Assim que tudo ficar aqui ok. Ficar ok. A gente volta a gravar aí. Por enquanto. Esse foi o nosso vídeo inicial do Uno. Um ninho aqui 1.095. Com injeção do Palio 1.097. Que é a injeção MPI 4 bicos. Adaptado. Voltamos aí com o nosso uninho. Encaminhamos o cabeçote mesmo para a retífica. Como havia falado para vocês no vídeo anterior. Só que para nossa surpresa. A retífica avaliou. E constatou que o mesmo já não. Não tinha mais medida. Assim. Para estar efetuando um passe. Um passe aqui na faixa superfície. Ou seja. Estava na medida mínima. Não tinha mais como dar passe aqui. Senão ia comprometer o cabeçote. Qual foi a solução? A compra de outro cabeçote. Então compramos aí um cabeçote standard. Nas melhores condições possíveis. Válvulas novas. Uma plana. Mandamos planar né. Porque já foi retirado. Por mais que é standard. Mas o cabeçote agora levou só para o primeiro passo. Uma plana. De fino trato. Podem perceber a. Rugurosidade da. Com aquelas pontas diamantadas que fala né. Uma plana show de bola. É que a retífica disponibilizou para a gente. Aqui no nosso bloco. Já limpamos a face. Lá somos uma escovinha de aço aí. Giratória. Depois viemos com uma lixa fina. Só para tirar as imperfeições. Os alojamentos parafusos já foram limpos. Batemos um arzinho aí. Daqui a pouco vamos lubrificar. Os parafusos que nessa linha você só acha os parafusos novos. Os 5 parafusos. Os prisioneiros é difícil. É raridade. Na Fiat você não encontra mais. Então se algum possuir sinal. De estiramento e esticamento. Tem que substituir por um usado de desmanche. Por conta que novo não acha mais. Agora os parafusos a gente acha. Já foi até comprado já. Os pistões descarbonizados. Deixa o câmera mostrar aí para vocês. Passado o nosso descarbonizante. Uma escovinha. Tirando toda a carbonização dele. Não sei se vocês vão lembrar. No nosso vídeo anterior. Enfim. Agora vamos. Enfim. Voltamos. Desculpem o corte. É que a máquina acabou descarregando. Acabamos tendo que descarregar o remor da máquina. E a máquina ficou cheia. Como estávamos falando. Vamos colocar a junta. A junta que está sendo utilizada. Da marca Sabor. Posição da junta. Já tem aqui. Alto. Se atentar. Mesmo alto. A gente pode montar. De duas maneiras. Mostrar para vocês. É óbvio que a junta não vai ficar bem assim. Mas. Essa é a posição correta dela. Outro aspecto importantíssimo. Os guias da junta. Nas montagens não havia guias. Quem montou anteriormente não colocou os guias. Mas a gente providenciou os guias. Para ficar certinho. Esses guias ele guia a junta. E o cabeçote. Lembrar de colocar os pistões. Em meia posição. Comprimeu e subindo para o PMS. Ou seja. Em balanço. Todos alinhados. Comprimeu e subindo em PMS. Para depois a gente colocar o cabeçote. Já fazado com a ferramenta. Subir o pisco. Depois dele torqueado. Subir o primeiro cilindro. E já deixar o carro fazado. Agora vamos limpar aqui os pistões. Para a gente poder montar o cabeçote. E aí. Tchau, tchau. Vamos limpar os alojamentos e os parafusos. Já havia limpado, só limpar umas uma vez para vocês acompanharem. Prontinho, podemos colocar o cabeçote. Prontinho, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Prontinho. Prontinho, vamos lá. Prontinho. Prontinho. As arruelas. As arruelas.